Amanhã de manhã os deputados estaduais vão realizar sessão para votar quatro projetos. Como medida preventiva contra o coronavírus, apenas os parlamentares e no máximo quatro servidores da LESI terão acesso ao plenário. Entre os projetos que serão votados, o decreto que reconhece o estado de calamidade pública diante da pandemia do novo coronavírus.